Olha gente, eu tô aqui filmando as plantas da Dona Olga, olha o Gerônio dela, gente de vez em quando eu falo esse nome errado, vocês não ligam não, tá? Olha só esse caqueiro, esse vaso, como tá lindo, maravilhoso, olha esse aqui, olha esse aqui, olha que coisa mais fofa, esse aqui é os coleus dela, ela tem bastante coleus, gente, ela tem muitos, muitos coleus, ó. Ela tá conversando ali com a vizinha, olha quanto, gente, tem esse aqui, tem esse Gerônio aqui, ó, olha que lindo, olha só, olha as rosas dela, olha essa daqui, que perfeição, olha, essa aqui é uma, essa aqui eu não lembro muito bem o nome, aí tem mais pra cá, gente, olha, olha quanto, quanta coisa linda que ela tem aqui no quintal dela, no jardim dela, olha, olha, que beleza, olha só, gente, tem pimenta, tem 11 horas, amarelinha, ó, tem mais aqui coleus, olha essa, que coisa mais linda, olha, ela tá falando que isso aqui não é margarida, é outra cor, eu não conheço, ah, eu vou filmar lá, margarida, olha essa aqui, que cor linda, gente, olha só, olha essa, olha quantos coleus, olha, olha, gente, os coleus dela é assim, ó, enorme, bem grande, bem bonito, olha que tem mais, aqui, mais Gerônio, esse aqui é o qual? Isso, isso, isso é beijo, ainda não tem flor, você já viu falar? Ele dá umas florzinhas assim, do lado, bonitinha, né? Tem cor de rosa, eu não sei que cor, Esse é beijo, ela falou É beijo o nome Tem esses aqui, esse aqui que é o quê? Isso é cravo Cravo? É cravinho, igual aquele ali, ó, que tem flor, é vermelhinho, tô cheia dele, né? Olha só, tem bastante coleus Puxa, fica bonito Fica, né? Ó, homem também, que nem você Aqui mais, ó, aqui é o Gerônio Ah, meu Deus É... Varia Gata, aqui às 11 horas Essa é bonitinha também Nessa flor Tem... E esse aqui, como é que chama esse grandão? Isso é copo de leite Copo de leite, ela falou Agora não tá sem flor, mas dá lá um lá branco Bonito Olha, ali tem, ó, um branco, deixa eu puxar o zoom É que não tá dando pra... Aqui Tá escuro Então, gente, eu tô aqui no quintal da Dona Olga, no jardim dela Quantos anos ela tem na Dona Olga? Hugo Quantos anos ela tem? 92 92 anos, uma senhora maravilhosa aqui me mostrando as plantas dela com o maior carinho, gente Olha que linda essa, né? Olha essa aqui, ó Esse vermelho é da mesma qualidade Olha só Diz que chama Lágrima de Cristo, acho lindo o nome, né? O nome é lindo, né? É lindo e a flor também Também Olha que tem copo de leite É, isso é Nossa, eu quero falar o nome Também, gente, ela tem esse... É Eu não esqueci o nome disso Caladion, olha que lindo, Caladion Deixa eu não posso errar, né? Caladion É Esse aqui, gente, é o Caladion da Dona Olga Olha que lindo que tá Olha que perfeição, gente Você sabe que eu não sabia o nome disso? Olha só, gente Olha o... Caladion É a torceira dele, ó E aqui junto tem os coleus Que tá maravilhoso Olha, gente, o Caladion dela é bem grandão Bem extenso mesmo Tá uma belezura É verdade, olha só Olha quantos os Caladion, né? Aqui no fundo, ó Olha Tá saindo mais folhas novas Elas vão crescendo, crescendo, crescendo E fica assim, ó Transparente, ó É É uma perfeição, gente É muito lindo que o... O jardim da Dona Olga Vou filmar assim de longe Pra você estar vendo, ó Olha Tem rosa Tem rosa Olha que rosinha mais linda Mais mimosa Né? Olha assim de longe, gente O jardim da Dona Olga Coisa mais fofa Amei Amei tudo aqui Tudo lindo Tudo maravilhoso Mas eu vou finalizar o vídeo aqui Da Dona Olga Nesse Jerônio É variegata Olha que beleza Olha a flor Que perfeição Tchau, gente Beijinho Deixa um joinha aí pra Dona Olga Tchau, gente Tchau, gente